Se você não sabe no que focar, foque em você. Se você não tem um propósito, que propósito seja você. Construir a si mesmo, como um personagem. Diminuir os marcadores inflamatórios do seu corpo, do seu cérebro, pra melhorar o funcionamento da sua mente e conseguir se inserir melhor na realidade. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco como foi há uns dois anos atrás, logo antes de eu começar a gravar os vídeos, quando sofri uma desilusão amorosa. E eu não tinha muito propósito, uma parte disso também me fez ficar meio obcecado pela pessoa. E sofri essa desilusão e eu decidi focar completamente em mim, em construir um físico. Na época eu era muito fraco fisicamente e isso se reverberava pra minha mente. Porque você tem que entender que o seu cérebro precisa de músculo pra funcionar direito. Seus músculos são o maior órgão do seu corpo. Vou colocar um estudo que fala isso aqui. O músculo é um órgão secretor, ou seja, ele libera substâncias que vão influenciar na sua mente, no seu cérebro, porque são substâncias anti-inflamatórias, chamadas miocinas. O músculo é um órgão secretor, que são substâncias anti-inflamatórias, chamadas miocinas, 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 chamadas miocinas.